Emílio Santos, divulgação Com oferecimento de Master Drive A Colab Roma CBS, Júnior da PF Olha a pega, tá da vontade do comandante, caralho Aita porra, vai Chama Escuta aí menino, escuta aí com uma calça Chão de avião no beat é a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão Caraca comandante, olha o tamanho desse bundão Caraca Samuquim, olha o tamanho desse bundão E tá batendo forte a som do bravo do paredão Tá batendo forte a som do bravo do paredão Tá batendo forte a som do bravo do paredão Tá batendo forte a som do bravo do paredão Novo movimento pra aquela que gosta muito Chão de avião vai te passar o resumo Quem mandou o avião acertar o paredão Esse swing só tem no avião Meu amigo D. Ferraz, ele é pop, ele é agro Seixou em avião, proibido para menores Chama, Roma, C10 e PR ao vivo Manda, manda, que eu tô tão boazinha Esse balto é açúcar, menino Olha a chã de avião no beat, é a nova sensação Misturou o grave, o beat, o paredão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão A bunda vai no chão, que água raiz vai lá no chão A bunda vai no chão Ai caraca, comandante, olha o tamanho desse bundão Edson Mouquinho, olha o tamanho desse bundão Tá batendo forte o som do braço do paredão Tá batendo forte o som do grave do paredão Tá batendo forte o som do grave do paredão Tá batendo forte o som do grave do paredão Novo movimento pra aquela que gosta muito Chão de avião, vai te passar o resultado Quem mandou o avião acertar no paredão Cê sabe o comandante toca no seu paredão Isso aqui é ao vivo, menino A gente só usa a meca aqui pra jogar free fire Toma nos paredão Deixa a sobra aí, romance desse Doutor Flê Meira Holanda Tá bonito o bagão aí, ó